Oi, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirota, seja bem-vindo ainda Menina Má, e hoje eu vou falar sobre o livro Fora de Mim, da Marta Medeiros, lançado pelo ponto de leitura da editora Objetivo. O Fora de Mim é um livro de 2010, fui ler só agora, né, porque embora eu seja super mega fã da Marta, eu gosto mais das crônicas e às vezes acabo me arrastando na leitura dos romances, e é um livro incrível, incrível. Você podia parar o vídeo aqui e acreditar no meu é um livro incrível e ler agora, mas vamos falar mais sobre ele. Eu achei ele muito parecido com O Noite em Claro, que é o livro da Marta Medeiros, da coleção 64 páginas da LPM. Eu tenho um vídeo falando sobre O Noite em Claro, vou deixar o link aqui. É um livro muito doido, sabe, é um livro assim, de te tirar o fôlego, porque é uma história muito real e muito triste, e é um livro sobre relacionamentos, né, assim como O Noite em Claro, e eu gosto muito da forma como a Marta fala sobre relacionamentos, porque não é uma forma idealizada, é uma forma muito real. Ela retrata todos os relacionamentos, seja um relacionamento de amor, de amizade, de você com você mesmo, então ela retrata isso de uma forma muito real, como se fosse um diálogo, né, ela conversando com você, contando uma história pra você, abrindo espaço pra você contar uma história pra ela. E nesse aqui, são sucessivas quebras de relacionamentos, sucessivos relacionamentos que não dão certo, e isso é muito real, né, isso é muito cotidiano, todos os dias várias pessoas terminam milhares de relacionamentos, seja relacionamento de amizade, seja relacionamento de amor, seja relacionamento de trabalho, enfim, essa relação nossa com o mundo. E a forma como ela vai desenrolando, a narradora é a primeira pessoa, então ela conta, ela tem um leitor ideal, que é um dos caras com quem ela teve relacionamento, então é como se ela estivesse falando para ele, né, e como se ele fôssemos nós, os leitores, e é tudo muito visceral, assim, muito sem meias palavras, né, o sentimento, seja ele de alegria ou de tristeza, jogado nas páginas mesmo, da forma poética, como ela consegue fazer a prosa dela sempre. Então eu vou ler algumas partes pra vocês que estão aqui, vou ler o que tá na parte de trás. A porta bate e logo se ouve a partida do motor, o carro levanta do chão uma sombra pesada, um zumbido surdo, no apartamento ela se equilibra, tenta achar o prumo, ele se foi, ela sabia. Marta Medeiros nos faz testemunhas de um momento crucial, terrível na relação amorosa, aquele em que a paixão acaba, por mais intensa que tenha sido. Com sua escrita influente e cristalina, que parece cravar as unhas na pele da personagem, a autora inicia sua narrativa no instante da despedida, da queda, do fim trágico, nem além nem aquém da dor maior, quando se tem a certeza de que não há mais volta. Só depois o leitor chegará ao antes, compreendendo como tudo se teceu, porque assim aconteceu, como tudo afinal foi ficando fora de controle. E ela começa do fim, e aí ela vai fazendo os flashbacks e contando como chegou ao fim. E é incrível, assim, é como se ela tivesse sentada mesmo do seu lado falando, olha, é assim, é assim, sabe, aconteceu isso, isso, isso. Tem uma página que é incrível, que é a página 30, que eu até coloquei um post-it diferente, pra marcar, tipo, essa é a página. E aí eu vou ler pra vocês essa parte da página, que ela diz assim, Não há inteligência que nos salve nessa hora, não há explicação, discernimento, só vibrações, as ruins e as péssimas. E agora ouça essa, eu tenho rezado, acredito em astrólogos, magos, doentes, cartomantes, charlatões, trevo de quatro folhas, por que não acreditaria também em Deus, nesse Deus que está quase me deixando? Todas as noites eu rezo pra Deus, pedindo desculpas pelo meu sofrimento mesquinho menor. Tanta mãe que perdeu filho, tanto trabalhador que perdeu casa em enchente, tanto jovem que perdeu braço e perna, tanto cego e tanto pobre, tanta criança pedindo esmola de pés descalços, tanto desempregado humilhado, tanta gente pedindo dinheiro emprestado pra não ter a luz cortada, tanta mulher que foi deixada depois de 20 anos de credulidade no amor e que ficou com os três filhos pra criar, pra sustentar, pra explicar, tanta gente chegando aos 70 anos, aos 80, olhando pra trás e não vendo sentido em nada do que foi vivido, se deparando com o tempo desperdiçado, e mesmo assim eu rezo, e ocupo ainda mais a agenda do Senhor, por causa de um traste que me trocou por outra, sem me deixar filho nem despesa, sem me deixar aleijado ou sem teto, apenas me deixou, apenas me deixou, apenas isso, pai de todos tão atarefado e ainda tendo que se ocupar comigo, logo eu que nunca lhe dei crédito antes, pecadora por desprezo e falta, eu que nunca precisei, mas que agora ajoelho e imploro por bênção, Deus Pai, Senhor, seja você quem for, tira esse homem do centro das minhas atenções, é incrível como ela consegue aumentar essa dor, e não aumentar na verdade, porque quando a gente sente qualquer dor, por menor que seja, seja uma topada do dedinho no canto da cama, seja um corte profundo na mão, seja a dor de perder alguém, de nos perder no meio do caminho, que eu acho que é uma das maiores dores que existe, e é uma das que ela retrata aqui, sabe, porque a mulher do texto, ela fica fora de si, ela não se reconhece mais, e eu acho que essa é a maior dor de todas, né, quando a gente, porque quando a gente perde alguém, ou alguma coisa, ou, a gente ainda se tem, a gente, mesmo que alguém vá embora, nós nos sobramos, e é com isso que a gente se reergue, agora, quando você, além de perder alguém, você se perde, aí, aí as coisas ficam no vazio, né, você não tem como, como se reerguer, porque você não tem quem te reerga, nem você, nem o outro, nem, é, então é esse sentimento que ela coloca aqui, sabe, esse sentimento de, além de não ter a pessoa que ela amava, ela também não tinha a si mesma, ela não se reconhecia mais, ela não se via, é como aquele verso da Cecília, né, em que espelho ficou perdida a minha face, eu lembrei muito desse verso, durante todo o livro, porque, por causa dessas mudanças, que a personagem vai sofrendo, e por causa da, da falta de centro, em que ela se encontra, por não saber mais, quem ela é, e a partir de onde ela vai começar, porque toda vez que a gente sofre uma dor, a gente, se reergue de alguma maneira, né, e ela não consegue, porque ela não sabe, quem ela é, assim, a gente é livro sensacional, eu tô pegando sensacional, da Tati Feldman, é a convivência, é, ó, tem uma citação na página 79, que ela diz assim, meu estado civil, sozinha de novo, sozinha da Silva, sozinha de dar pena, é, é, é triste, é muito triste, ah, tem essa parte também, página 66, eu não sei se foi essa, que eu postei no Instagram, eu postei uma página do livro no Instagram, eu não lembro qual era, é, a saudade é uma presença, é quando a gente se dá conta, de que já abusou da paciência dos amigos, dos familiares, e cala, sofrimento cansa, não só cansa aquele que sofre, mas cansa aquele que o assistem, é, agora um minuto de silêncio, porque a pessoa não sabe mais o que dizer, é incrível, de verdade, só que se você, é bacana, porque se você não está passando por nenhum tipo de sofrimento, é, é legal ler, porque você não vai se sentir tão emocionalmente abalado, se você está passando por algum tipo de sofrimento, você vai acabar, expurgando todos os seus demônios, sofrendo com a personagem, vai dar a mão para o personagem, vão sofrer, chorar as duas, sabe, e aí acaba, acaba o livro, acaba o seu sofrimento, como se, quando você termina o livro, fecha a última página, vira, fechou, ficou tudo ali, sabe, como se uma fosse testemunha do sofrimento da outra, e acabou, é maravilhoso, leia sim, fora de mim, Marta Medeiros, tem o, o livro maior, né, eu acabei comprando esse pocketzinho, assim, a folha não é uma grande coisa, mas, dá a objetiva, pão de leitura, tá aqui, super recomendado, e aí, quem leu, quem for ler, depois compartilha com a gente a opinião, tá, obrigada quem assistiu o vídeo até aqui, quem deu joinha, quem compartilhou, quem entra comigo, em contato comigo nos canais, um beijo pra vocês, e até a próxima.